Música De volta com Rota, o mais topzera do horário do almoço, o programa que não esconde nada de você Boa tarde Jonas Tudo bem? Boa tarde Dinaldo Bora pastor, pastor Adriano Que daqui a pouquinho vai dar uma pancada no capeta aqui no ar, viu? O dia Dia em top Dizem, dizem que vai casar este ano, né? Que deste ano não passa Dizem, dizem Pamela Maranhão Tudo certo? O jornalista Pamela Maranhão, uma das mais competentes jornalistas esportivas neste estado E produtora do Rota Boa tarde Andrade, tudo bem? Oi Marcos, boa tarde Andrade, eu estou começando a não acreditar mais na sua ida para a rádio, viu? Olha, eu quero só lembrar, aproveitar e lembrar para o nosso telespectador, para a nossa audiência Que você agora tem uma companhia excepcional, 24 horas por dia A primeira de Teresina está de volta A primeira a gente nunca esquece Estou falando da FM O Dia 92.7 Sintoniza aí no seu rádio, uma excelente companhia em casa, no trabalho, no trânsito É a sua FM O Dia E já está no ar com a sua programação normal E promete trazer muitas novidades para os seus ouvintes nos próximos dias, viu? São mais de 100 quilômetros lá, o que dá a Teresina Nós temos notícia, eu não vou aqui entrar nessa área técnica, né? Mas a FM O Dia é burro É uma potência extraordinária para chegar até o seu telespectador Ao seu ouvinte, trazendo a boa notícia A O Dia está sendo ouvida lá no município de Luzilândia Nós temos também interações praticamente de todos os municípios do nosso estado Porque quem não acompanha através do rádio convencional Acompanha pelo site Rádios Net A programação está extraordinária Eu convido você a sintonizar 92.7 4 horas da tarde tem um 100% forró O programa está bombado, estourado É só botar nos 92.7 da sua FM O Dia Para você acompanhar o Eudes Ribeiro, o homem do forró Um dos maiores expoentes do forró No estado do Piauí, agora aqui na FM O Dia Na FM O Dia e também na TV O Dia Sistema dentro aí da estrutura de programação de conteúdo Do sistema O Dia de Comunicação Então bota aí no teu rádio 92.7 Para você acompanhar, dentre muitos outros programas Muitos outros programas O amigo Eudes Ribeiro Sempre a partir das 4 horas da tarde Com 100% forró Boa tarde Andrade Andrade, eu acho que você há de convir comigo Eu tentei, viu Tentei de todas as formas Viabilizar uma beiradinha para você lá na rádio Mas parece que não vai ser possível não, viu Rafis o que podia fazer Rafis tua propaganda Boa tarde Andrade Foi Marcos, boa tarde Você ia arrebentar na rádio, rapaz Ia estourar Parece que os homens não estão querendo dar uma oportunidade Para o amigo Andrade, né Boa tarde Tati Show, tudo bem? Eu não tinha ouvido sua voz aqui hoje, viu Tati, que hoje seja Hoje, tá aperreado aí? Tá certo Aliás, nós trocamos o pneu do carro, o carro andando, né Um abraço, o cheiro, muito obrigado Tati Show Tô mandando lá o nosso O nosso Twitter Quem tá lá no Master é o Renato Russo Júnior do Piauí Júnior, meu querido, um abraço Muito obrigado por nos ajudar A contar as histórias que a Selva de Pedra sempre nos reserva diariamente Um abraço, meu querido Vamos juntos, esse é o Rota Agora nós vamos ao município de Timó Você vai conhecer a história do Sebastião O Tião Que iniciou, há alguns meses atrás Um negócio das Arábias lá no município de Timó O Tião tava quebrado A dificuldade financeira A dificuldade financeira era tremenda Foi daí que houve o estalo Vou montar um CNPJ do Capeta Para o Tião, seria grande oportunidade De melhorar a sua vida financeira Pra se ter uma ideia Ontem, por volta das 4 horas da tarde Horário em que muita gente se encontra trabalhando O Tião tava tirando onda num bar Tomando umas e outras E gastando o seu dinheiro suado Do seu recém-inaugurado CNPJ do Capeta A polícia chegou pra acabar com a farra do Tião O Tião acabou entregando o jogo Abrindo as portas da sua empresa Que... Vamos lá, viu? Tava prosperando Mas o que restou Depois da quebra de mais esse CNPJ do Capeta No município de Timó Foi exatamente a falência do Tião No ramo dos negócios Dos soldados do Capeta A história é do Garotinho na Praia O play é da Tachou Nas lentes do programa Que não esconde nada de você Play Tachou Conta aí, Garotinho na Praia Marcos, nós estamos no bairro Joia Na cidade de Timó Pra falar da prisão de um traficante Ele tem apenas 20 anos É o Sebastião Oliveira Coimbra Depois de muitas denúncias Das pessoas em investigação Dos homens da civil aqui do 2º DP O capturaram em um bar E olha só a quantidade de drogas Que foi apreendida junto com ele Essas drogas estavam além Na calçada desse bar Dentro do quarto do Sebastião No quintal onde ele residia Enfim, traficante Que a polícia ainda está Invertigando outras pessoas Que estavam contribuindo Para a venda desses entorpecentes Nós conversamos com o titulado 2º DP, o delegado Cláudio Mendes E ele dá mais detalhes Dessa importante prisão Que aconteceu aqui no bairro Joia Na cidade de Timó Esse ano nós resolvemos Iniciar as investigações De traficos de drogas Que antes os distritos De Timó não faziam Mas por determinação Do superintendente do interior Nós começamos esse tipo De investigação Até porque os distritos Têm conhecimento Dos traficantes Que cercam a área Então nós recebemos Várias denúncias Ao longo dos últimos 2, 3 meses A respeito do Sebastião Oliveira Coimbra De 20 anos De que ele traficava drogas Na calçada de um bar Na rua Topazio Do Parque Joia O Parque Joia É bem próximo Aqui do distrito policial Então nós passamos Algumas vezes lá Para observar Realmente nós constatamos Que o Sebastião Pelas características Que nós tínhamos Estava lá sentado Exatamente nesse local Cercado de usuários De droga Então pelas características Das pessoas A gente percebe Que são usuários de droga Então na manhã de hoje Nós resolvemos Fazer essa abordagem E de cara Nós encontramos No bolso do Sebastião 93 reais e 50 centavos De linha trocado Que é bem característico Do tráfego E após uma busca No local Nós achamos enterrado Próximo dele Um saco Com algumas petecas De maconha E no quintal Onde funcionava O bar que também Ele tinha um quartinho Onde ele morava Nós encontramos Também enterrado Um saco Com 24 petecas de crack Dentro do quarto dele Onde ele dormia Nós encontramos Um material Para embalar Um saco plástico Exatamente igual O saco Que estava embalando Essas drogas Além de bicarbonato De sódio Que ele utiliza Para misturar Na droga Quando ele compra Aumentar o volume E depois Fazer a embalagem Então Por esse motivo Ficou bem caracterizado O crime de tráfego Foi dado Vora de prisão Para ele E apresentado Na central de flagrante Daqui de Timor Sebastião Ele em outras oportunidades Já havia sido preso Ou não Não Essa é a primeira vez Que ele é preso Possivelmente Vai para o dia Ser de custódia Vai ganhar liberdade Como é de praxe Mas ele vai responder O processo dele E em breve Deve vir uma condenação Para ele E voltar Vai ter que cumprir Assim que a justiça Determinar Agora delegado Além do próprio Sebastião O proprietário do bar Também pode Se caracterizar Envolvido Nesse crime Olha o proprietário do bar Inicialmente falou Que não sabia Mas depois Ele disse que também Era usuário de maconha Que a irmã Era usuária de crack E disse que Não podia intervir Naquela venda Até por temer A gente sabe Como é que funciona O trafo de drogas Homicídios Queima de arquivo Então ele tinha medo De interferir E receber uma represária Então Acabo que Realmente As investigações Eram que apenas O Sebastião Vendia droga E somente ele faltuado Além dele Dessas drogas Alguma arma Foi encontrada Não foi encontrada Nenhuma arma A gente acredita Que o Sebastião Ele era Apenas o vendedor De ponta O dono da droga A gente está investigando Já tem ideia Mais ou menos De quem seja O traficante De médio porte Que vende Para esses pequenos Traficantes finais E a partir daí Esses traficantes finais São vendidos Para os usuários Aí é assim Que inicia a investigação Vende o traficante Pequeno Para depois chegar Nos médios E quem sabe Nos grandes traficantes Cometi aqui Um grande equívoco Porque eu falei Que o Tião Estava num bar Curtindo Usufruindo Exatamente Dos ganhos Desse CNPJ Do capeta Ele é obstinado Ele é obstinado 4, 5 horas da tarde O Tião Estava atendendo A clientela Já estava Com quase 100 contos No bolso E o negócio Ia de vento e pouco A polícia chegou Acabou Com o C Quebrando O CNPJ Do capeta Do Tião Que agora Vai responder A bola Olha Esse momento É muito importante Aqui dentro Do programa E é um momento Que O feedback Que a nossa equipe Tem tido Com o telespectador É extraordinário Isso é um reflexo De como as pessoas Estão Realmente Correndo A deriva Muita gente Atrás de uma oportunidade De trabalho Muitas pessoas Não sabem Nem de fato O que estão procurando Mas de uma coisa Eu tenho a mais Absoluta certeza Todos nós Temos Que procurar A palavra Do Senhor Quantas e quantas Pessoas Não estão Nesse momento Passando Por problemas Financeiros Quantas e quantas Pessoas Não devem Estar sofrendo Nesse momento Porque tem um Ante querido Envolvido No submundo Do crime Um ante querido Afundado Na droga No álcool E é exatamente Neste momento Que O Rota Puxa Tira o pé Do acelerador Porque a realidade Da selva de pedra Não é fácil É Uma realidade Que gera Sofrimento A todos Aqueles 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 Que fazem Parte Desse cotidiano Infelizmente Violento E que gera Muita dor Para muitas Pessoas E é exatamente Príncipe da paz Dentro da palavra Essa rosa Para que o Senhor Jesus Tenha misericórdia, repreenda o mal, Senhor E dê vitória no nome de Jesus É o que eu lhe peço E te agradeço, amém E graças a Deus Graças a Deus Um refrigério nessa pequena parada Nesse desfile das situações que a Selva de Pedra nos reserva diariamente Esse é o Rota Eu vou fazer um pequeno intervalo E dentro de um instante estou voltando com muitas outras Não ouse atriscar no controle Se você atriscar no controle A mão cai Eu volto já, segura Rota